Um jovem de 23 anos foi preso por posse legal de arma de fogo. Isso aconteceu ontem no bairro Nossa Senhora Aparecida, lá em Santos, Tumon. Segundo a polícia militar, ele foi levado para a delegacia depois de se envolver em uma briga com a ex-namorada. Os militares informaram que a jovem de 21 anos tem uma medida protetiva contra o ex e foi até a casa dele para poder pegar alguns pertences e tentar um acordo para dividir os móveis que eles tinham juntos. O ex-casal acabou brigando durante as negociações e se agrediram. A mulher chamou a PM porque sabia que ele tinha uma arma e temia pela própria vida. O suspeito estava com uma garrucha de dois canos e duas munições. A jovem também foi levada para a delegacia.